Técnicos da UFP em greve na cidade de Floriana, agora é uma greve nacional. Nós vamos conversar aqui com o professor que não dá mais detalhes sobre essa greve, professor. É uma satisfação estar se comunicando com o JC 24 Horas e todos os seus seguidores, que acompanham as informações, e dizer que nós estamos nesse movimento paredista, pensando primeiramente nas melhorias das condições para os servidores públicos, para as servidoras públicas e para as instituições federais de ensino superior. Hoje, no Brasil, nós temos mais de 60 universidades e institutos federais paralisados. E temos como principais pautas nesse movimento paredista a reestruturação da nossa carreira, que já chega a quase 20 anos, de o primeiro plano que foi instituído, não foi atualizado, a reposição salarial, no mínimo com as perdas inflacionárias dos últimos 4 anos, que chega a aproximadamente 34%, essa é a nossa base de cálculo, e também mais investimento nas instituições públicas federais, para que os serviços públicos e os servidores públicos ofereçam qualidade cada vez maior. Nessa greve, esse primeiro momento, quais restrições, qual o trabalho de vocês está sendo paralisado? Hoje, aqui na Universidade Federal do Piauí, Campos Amilca Ferreira Sobral e Colégio Técnico de Floriano, nós temos alguns serviços que estão sendo paralisados. A saber, o restaurante universitário, uma vez por semana, ele está paralisado, a biblioteca setorial do CARPES também está paralisada, os laboratórios de ensino também estão paralisados, o setor de assistência estudantil do CTF também está paralisado, uma parte do NAI também paralisada, o serviço de internet, serviço de meios de comunicação de tecnologias também está paralisado, e alguns outros setores que servidores também aderiram à greve. Tem aí um período para ter sido dado início e encerrar essa greve? Não, a greve só teve o ponto de partida. O ponto final da greve vai depender da nossa negociação e da sensibilidade do governo diante das nossas demandas. Nós já começamos com algumas mesas setoriais e com a mesa geral. Na última sexta-feira, nós tivemos uma reunião com o governo em Brasília, foi apresentada uma contraproposta diante da nossa primeira proposta, nossas bases estão reavaliando essa contraproposta para apresentar de novo mais uma pauta em mais uma mesa de negociação. Até lá, as atividades estão paralisadas por tempo indeterminado. É, professor, como é que vocês se sentem tendo que chegar a esse ponto de ter que realizar uma greve? A gente vê aí que o ensino é a base de tudo, o ensino é onde acontecem várias profissões, vários profissionais partem daqui. Pois é, eu como professor da rede estadual, do estado do Maranhão, e aqui como técnico pedagogo da Universidade Federal, eu entendo que ainda estamos aquém da valorização da educação. Nós estamos chegando nesse ponto da greve porque toda a possibilidade de diálogo, de negociação, ela foi exaurida. A greve é a última instância e nós só estamos gravando porque a nossa situação é grave. Por essa razão, a gente pede o apoio da sociedade ao setor da educação, não somente aos técnicos, mas à educação, porque a gente compreende que a educação deve ser prioridade em qualquer governo.